Quando surge aí família Palmeiras, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal, primeiro vídeo aí desse domingão, trazendo muita informação, excelentes notícias na manhã desse domingo para você que nos acompanha, como sempre já peço para você que está chegando, deixa o like para fortalecer, amassa o dedão no like, já se inscreva caso não seja inscrito e ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo, tá? E também peço para você que puder e quiser fortalecer ainda mais o canal, compartilha esse vídeo com um amigo seu palmeirense, joga nos grupos de WhatsApp, porque dessa forma dá oportunidade quem ainda não conhece o canal de vir conhecer nossa resenha, beleza? E que domingo tranquilo rapaziada, que domingo maravilhoso, né? Também, depois de um clássico, qual a novidade, né? Qual a novidade? Valdívia gastou os caras, Marcão, pô gente, eu vou passar umas informações aqui para vocês, tem uma aqui do Roger Guedes, meu Deus do céu, gente, meu Deus do céu. Bom, eu quero começar falando, tá? Sobre, sobre o próprio, né? Sobre o próprio Guedes aí. Isso não tira, né? Arbitragem ruim, péssima arbitragem do Wilton Pereira Sampaio. Mas que cara enrolado, que árbitro ruim, gente. Vocês lembram quando eu falei aqui na semana passada? Definido o árbitro do Derby, o Wilton Pereira Sampaio. Olha, dois pênaltis aí que deu margem para polêmica, tá? Eu acho. Bom, primeiro, teve um empurrão no Arthur, do jogador do Corinthians no Arthur, né? E no segundo tempo, um carrinho por trás do Roger Guedes no Giovanni, onde ele não pega a bola, fizeram vistas grossas, né? Mas enfim, vou fazer igual o João Martins, né? Colocar um esparadrapo na boca, assim, ó. E o Abel falou que os próximos jogos vai pedir uma algema para não gesticular. Enfim, esse Wilton é muito enrolado, tá? E assim, rapaziada, ele relatou na súmula, olha só o que ele relatou na súmula, hein? Isso diz muito a atual situação dos nossos rivais. Olha só, o Roger Guedes, após a partida, foi até o vestiário da arbitragem, sem autorização nenhuma, sem permissão, foi lá pedir o gol para ele, na cobrança de escanteio, que o Piqueires rebate, né? A bola acaba sendo o gol contra ali, o árbitro deu o gol contra do Piqueires e o Roger Guedes foi lá para pedir o gol para ele. Vocês têm noção do atual momento dos nossos rivais? Do nosso maior rival? Gente, cadê os nossos rivais? Que momento que vive o Palmeiras? Que momento que vive o torcedor palmeirense, Roger Guedes, foi no vestiário da arbitragem, pediu o gol para ele. Meu Deus do céu! Ô, Guedes, essa vergonha é no débito ou no crédito? E vale lembrar, vale lembrar que o título mais importante da sua carreira, ó, foi vestir na camisa da Sociedade Esportiva Palmeiras, então mais respeito, viu? Você fala demais. Mas, gente, que situação, hein? Que situação que encontro nossos rivais. E o Zé Rafael falou da situação, né? Falou da situação aí do Corinthians, numa entrevista pós-jogo aí para a TNT Esportes. Abre aspas aí para o Zé e me representou demais. Não temos nada a ver com o problema deles. Grande Zé, jogando muita bola aí, né? Fazendo o encaixe perfeito aí nessa equipe do Abel. Sensacional, hein? Sensacional. Palmeiras em mais um domingo aí, começando após mais um derby, mais um clássico. Começando leve, começando livre, solto, em segundo colocado ali já, né? No no Campeonato Brasileiro. Bom, rapaziada, por falar em Campeonato Brasileiro, em classificação, em vitória no derby, hoje, domingão, é um dia bom aí para você dar o seu palpite e ainda ganhar 100% de bônus. É, tô falando da 1xbet, que é a maior casa de palpites do mundo. É uma empresa super confiável, patrocinador aí de grandes clubes europeus e vai te dar 100% de bônus no seu primeiro depósito, meu parceiro. Para isso, ó, clica no primeiro link aí que está no comentário fixado. Clicou aí? Já coloca o nosso cupom que aparece na tela. A partir daí, no seu primeiro depósito, tá? Eles vão te dar 100% de bônus. Depositou 100, vai ganhar mais 100. Depositou 200, vai ganhar mais 200. Depositou 300, vai ganhar mais 300. E assim, até 1.200 reais, beleza? E para sacar é facinho. Você ganhou lá? Para sacar é facinho no Pix. E só lembrando, tá? Vamos fazer aí com muita responsabilidade seus palpites e para maiores de 18 anos. Hoje tem jogos do Campeonato Brasileiro, tem clássico, hein? Tem Flamengo e Botafogo, tem Campeonato Inglês, tem Manchester City jogando, tem Liverpool e Tottenham, tem Campeonato Espanhol, Campeonato Italiano. Então, tem muito jogo aí, tá? Para você palpitar, né? E quem sabe fazer aquela fezinha aí, ganhar aquele troco aí no domingão, né? Começar a semana aí bem, tá certo? Então é isso aí, um x-bet. Tamo junto, valeu. Bora lá dando sequência aí para as notícias, tá, gente? Ontem batemos o recorde de público do Allianz Parque. Na vitória em cima do maior rival, o estádio recebeu 41.457 torcedores. É o maior público da história do Allianz Parque, ó. Parabéns para você, torcedor palmeirense, hein? Parabéns. Mais um jogo aí onde a torcida fez a festa, espetáculo, né? Sensacional. E o Palmeiras correspondendo aí dentro de campo e afundando cada vez mais o nosso rival. E o Valdívia, hein, familiar? O Valdívia deu aquela gastada aí, deu aquela zoada no Corinthians, postando em seu Instagram a foto do Veiga, ó, no chororô. O Veiga que inclusive falou, né, que fez uma homenagem ao Valdívia, que ele pagava ingressos para ver o Valdívia jogar. Sensacional. Veiga jogando muito, Valdívia repostando, né? Inclusive ele colocou aí, vou colocar na tela, né? Ele colocou na legenda, novidade? Nenhuma. E o Veiga, gente, olha o Veiga, hein? Monstruoso e decisivo com a camisa do Palmeiras. Chegou a 70 gols vestindo a nossa camisa. Sensacional. Rafael Veiga, né? Autor aí de mais um gol em derby com a camisa do Verdão. Sensacional, monstruoso. Bom, e excelente notícia aí para o torcedor palmeirense, né? Notícia que a gente gosta de ouvir, que o torcedor gosta de ouvir. É o seguinte, o Abel falou sobre seu futuro mais uma vez na coletiva aí, né? Após o jogo contra o Corinthians. Após informações sobre a renovação dele até 2027, olha só, hein? Ele falou o seguinte, enquanto eu sentir essa vontade do elenco, dificilmente vou deixar o Palmeiras. Até meu filho aqui tá, né? Sensacional, Abel. Rivalzada, é o que a gente pode falar? É só lamento, porque dificilmente, né? Ele vai deixar o Palmeiras, porque enquanto o elenco estiver motivado, esquece o Portuga fica. E a gente já passou a informação aqui que a diretoria trabalha aí, tá? Para fazer o maior negócio da história em relação a técnico, né? Renovando com o Abel por mais três anos. E a Leila vai usar isso aí como uma promessa de campanha, como um trunfo aí, né? Para ela se reeleger como presidente do clube. E o Portuga chegou a sua sexta vitória contra o Corinthians em dez jogos disputados, tá? São seis vitórias, três empates e apenas uma derrota. Muda técnico, muda estádio, muda campeonato, né? E o português aí continua sendo o pai dos nossos rivais, né? Do nosso maior rival, melhor dizendo. Bom, e o Palmeiras que encerrou o mês de abril e inicia o mês de maio com um jogo importantíssimo aí, viu gente? Na quarta-feira, pela Libertadores em Guayaquil contra o Barcelona. Será um jogo dificílimo lá. Vai ter transmissão da Globo, eles já avisaram aí, né? E esse mês de maio serão sete jogos e sete jogos importantíssimos, tá? Dois a menos que foram nesse mês de abril também, que foi um mês pesado, né? Para a Sociedade Esportiva Palmeiras, mas passamos aí. Estamos em segundo no Campeonato Brasileiro, que eu falo, tem que manter ali. Campeonato de pontos corridos, tem que manter, né? Libertadores ainda estamos ali na disputa pela classificação. Conseguimos uma vitória importante contra o Serro e se Deus quiser, vamos lá para Guayaquil fazer um grande jogo e conquistar mais uma vitória, se Deus quiser, né? E é o seguinte, gente, por falar, né? No Allianz Parque, falamos aí da quebra de público, né? Quebra de recorde aí de público. Seguimos invictos no Allianz nessa temporada. São 86% de aproveitamento. É o maior da história da Arena. São oito vitórias e dois empates nessa temporada, tá? E na era dos pontos corridos, só para finalizar, o Verdão chega a 300 rodadas no G4. Olha que baita informação, hein? 300 rodadas no G4. É o que eu falo, Campeonato Brasileiro não vale a liderança no começo do campeonato, no meio do campeonato. Tem que ficar no bolo ali, tem que ficar no pelotão da frente. A liderança mesmo vale na última rodada, onde é para erguer a taça ali de campeão, tá certo? Bom, família, essas eram as informações da manhã desse domingão. Maior notícia do dia, maior informação do dia, o Abel vai ficar, gente. Para a tristeza dos rivais, enquanto o elenco estiver motivado, enquanto ele ver a vontade, né? Nesses jogadores aí, tá? Ele vai ficar aí, a diretoria trabalha aí para renovar com ele até 2027. É, rivalzada. Esquece, hein? Vai continuar aí sofrendo, hein? Bom, família, é isso aí. Deixa aquele like se você gostou. Se inscreva, não se esqueça. Vou ficando por aqui, tamo junto. Acompanhe o nosso vídeo de pós-jogo, que ontem não deu muita visualização, porque a plataforma não recomenda, né? Então, dá uma moral lá pra gente, vou deixar no card aí, certo? Vou ficando por aqui, tamo junto, mas a gente volta e avante palestra.